A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era filho do condo de D. Henrique, um nobre cavaleiro que veio de França para ajudar o rei de Leão, D. Afonso VI, nas lutas contra os mouros. E de uma filha deste rei, D. Teresa. Já vimos que a partir das Astúrias, os cristãos da península foram conquistando terras aos muçulmanos e formando novos reinos. No século X, D. Afonso VI, rei de Leão, tornou-se notado pela conquista de Toledo, rica cidade muçulmana e a antiga capital dos Visigodos. As conquistas de D. Afonso VI levaram ao endurecimento das lutas entre muçulmanos e cristãos e estes tiveram então de pedir ajuda a outros cristãos de outras regiões da Europa. Foi por isso que vieram para a Península Ibérica grupos de cavaleiros cristãos, entre os quais se encontravam D. Henrique, que auxiliou o rei de Leão na defesa do norte da Península. Para o recompensar pelos serviços prestados, o rei de Leão casou com a sua filha, D. Teresa, e deu-lhe um território para governar, o condado portugalense, que se estendia do rio Minho à região de Coimbra. Ao dar-lhe este território, o rei de Leão impôs-lhe, no entanto, algumas condições. D. Henrique devia lutar contra os mouros e servir o rei sempre que este precisasse. Desde que cumprisse estas determinações, podia D. Henrique aumentar o seu território sempre que conquistasse novas terras. Mas D. Henrique e os do condado tinham a ambição de serem independentes de Leão. Só que à sua morte, esta situação de dependência mantinha-se. Com pouco mais de um ano de idade, Afonso Henrique foi entregue aos cuidados de Soeiro Mendes e sua mulher, senhores de Ribadave, já que sua mãe tinha partido ao encontro do pai, que provavelmente estava ao serviço do rei de Leão, em Aragão. A sua infância foi passada aqui, em Guimarães. Quando D. Henrique morreu, tinha Afonso Henrique apenas três anos, o que levou a que fosse sua mãe a assumir o governo do condado. Neste, continuava a luta contra os mouros, mas, enquanto parte da população queria alargar o território para o sul e separar-se do reino de Leão, onde a Tereza permanecia sob a influência dos nobres da península. Assim, grande parte da população do condado apoiou o jovem Afonso Henrique, que, segundo a tradição, desde os 13 anos se tinha armado cavaleiro. E desde os 15, de acordo com os costumes da época, tinha direito a governar. A luta contra a Ném e os nobres que a apoiavam, teve um final na Batalha de São Mamedes, perto de Guimarães, em 1128. Foi então que D. Afonso Henrique assumiu o governo do condado e retomou a ação do seu pai pela independência, sempre apoiado pelo Bispo de Braga, que desejava também a independência da sua diodocese, da de Santiago de Compostela. O reforço da importância do condado e a sua independência implicava uma luta que tinha que se desenvolver em três frentes. No plano militar contra os muçulmanos. No plano militar e diplomático contra o rei de Leão e Castela, onde agora reinava o seu primo D. Afonso VII. No plano diplomático, para conseguir o apoio do chefe dos cristãos, o Papa, cujo poder nesse tempo não era apenas religioso, mas também político. Esta luta não podia ser desenvolvida apenas por um único indivíduo. E por trás de D. Afonso Henrique, teremos sempre de ver agentes do condado. Foi esta união que fez Portugal independente. Afonso Henrique começa por se tentar libertar de todos os interesses dos nobres portugalenses, mudando a sua residência, em 1131, de Guimarães para Coimbra, cidade de onde também mais facilmente podia conduzir a luta contra os mouros. É a partir daqui que vai, primeiro, combater o primo, Afonso VII, e forçá-lo, em 1143, em Zamora, a reconhecê-lo como rei. Relativamente ao reconhecimento do reino pelo Papa, era mais fácil a D. Afonso Henrique consegui-lo, se existisse no território do condado, uma diocese independente. Por isso, apoiou-se sempre, no arcebispo de Braga, seu conselheiro nessa pretensão. Mas era preciso também cobrir-se de glória na luta contra os mouros, e mostrar ao Papa que o novo reino garantia a expansão dos cristãos. A partir de Coimbra, foi criada uma linha de defesa desta cidade contra os mouros, apoiada em castelos que defendiam o território. A partir daqui, são lançados ataques a Santarém e Lisboa, praças importantes dos muçulmanos. Santarém era, então, uma cidade rica dos muçulmanos. Quando lançou o ataque a esta cidade, em março de 1147, Afonso Henrique já sabia que podia contar com o auxílio dos cruzados de várias regiões da Europa, pois pedira ao Bispo do Porto para os convencer a ajudárem-no na conquista de Santarém. Foi uma operação surpresa e tinha como objetivo fundamental lançar o ataque a Lisboa. Lisboa era, na altura, uma cidade importantíssima, dominando o Tejo. E também era fundamental para conter as investidas muçulmanas que vinham da costa sul da Península e do norte de África. De facto, D. Afonso Henrique lançou um sangrento cerco a Lisboa que durou 17 semanas e causou grande mortalidade de parte a parte, tendo os cruzados e D. Afonso Henrique entrado na cidade a 24 de outubro de 1147. Uma vez conquistada Lisboa, as expedições guerreiras prosseguiram e foram depois tomadas Sintra, Almada e Palmela, cuja posse assegurava a defesa de Lisboa e, mais tarde, Alcácer do Sal. Estava assim garantida a defesa através da conquista da linha do Tejo e do Sado. A segurança que estas novas conquistas ofereciam permitiu que se entrasse num período de acalmia militar e em que as maiores preocupações passaram então a ser para o novo reino a sua organização e o reconhecimento papal. Foram então fundadas inúmeras povoações, sobretudo no centro do território, agora mais seguras dos ataques dos mouros e concedidos privilégios aos que fossem para aí viver. As conquistas encheram de prestígio o rei e o reino, o que fez com que, a 23 de maio de 1179, o Papa Alexandre III reconhecesse D. Afonso Henriques como rei e Portugal como reino independente. A vida de D. Afonso Henriques foi toda ela dedicada à concretização de um sonho, tornar Portugal independente. Por isso mesmo, a história deste rei acompanha o nascimento de Portugal como reino independente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL